Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e hoje a polícia não sabe mais como controlar os motoristas na estrada. E esse vídeo é sensacional. A polícia controla sem estar presente. Não é radar, não tem policial, mas tem o controle. Ah, você não sabe como que a polícia fez para controlar todo mundo? Assista o vídeo, dê seu like, ative o sininho das notificações, se inscreva no nosso canal e cada comentário recebe um coração. Muito obrigada para você e não perca o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri